Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Para quem só chegou agora, não se esqueça, se gosta deste tipo de conteúdos, de subscrever aqui o canal, ativar o sininho, de colocar um gosto aqui no vídeo, de comentar todas as vossas observações na caixinha de comentários, até quando eu estou aqui a falar sobre vários assuntos, vários livros, vocês podem ir comentando, não tem mal nenhum, que depois quando tiver tempo eu respondo a toda a gente. Então pessoal, o tema que hoje me traz aqui são as leituras de janeiro, eu não fiz assim muitas leituras enquanto números, mas enquanto qualidade este mês de janeiro eu sinto que comecei mesmo janeiro, mesmo bem, mesmo uau, portanto sem grandes mais demoras vamos a isto. Vocês já sabem que eu digo sempre aqui, e falo aqui nos resumos no vídeo, é por ordem de classificação, de quanto é que este livro me tocou, portanto em primeiro lugar eu tenho aqui um livro que eu dei, 3 estrelas e meia, Os Homens que Salvavam Livres, eu li este livro para o Raul 79, da Dora Santos Marques, à semelhança de outros, do Holocausto, 2ª Guerra Mundial, que eu li. Este livro é um livro que eu sugiro para toda a gente que gosta de livros, toda a gente que gosta de ler, vai ver aqui a luta que estes homens estiverem em plena 2ª Guerra Mundial para salvar o máximo de conteúdo possível. Este livro eu já tenho a opinião aqui no canal, obviamente, e vocês vão ver o quanto, e vlogs também deste livro, e vocês vão ver o quanto eu apaixonei-me por este livro, mas tive ali um pequeno sinal e vocês têm que ir lá ao vídeo de descobrir. O segundo livro que eu tenho aqui para vos mostrar é um livro já de 4 estrelas, para mim. Eu gostei muito, muito deste livro, o identifiquei muito, muito com este livro, ainda quanto mais a personagem, começo o livro a fazer 33 anos, ou seja, ali uma fase de tritona, que é quase like me, e que coloca muitas questões em que é pressionada pela sociedade que devia, que devia fazer e que devia acontecer e etc, etc, sobre a sua vida. Estou-vos aqui a falar do Estás Aí, de Dolly Alderton, e foi um livro que eu gostei muito, como estava a dizer, apaixonei-me muito pela personagem, identifiquei-me muito com a personagem, e é uma autora que eu experimentei, e eu já quero ler todos os livros dela que estão publicados cá em Portugal. Também tenho outros dramas que são assim, um bocadinho mais difíceis, digamos recorrentes na nossa vida adulta, portanto, foi aquele... a personagem deste livro chama-se Nina, mas quase poderia ser uma Ana aqui descrita, é só o que eu tenho a dizer. Agora, estes próximos 3 livros que eu vou falar, já são livros de 5 estrelas, e foram livros que me aqueceram o coração e que me apaixonei por estas personagens, me apaixonei pela escrita, me apaixonei pela história, em todo o complexo. E o primeiro livro que eu tenho aqui para vos falar era um livro que eu admito que não tinha grandes expectativas com este livro. Porquê? Porque... Vocês estão a ver o que é que eu estou a querer dizer. Um livro muito cor-de-rosa, pensava eu que era um romance tipo clichê, a co-romance tipo para refletir, quanto muito, que fosse assim um livro mais do mesmo, mas este livro acabou por me tocar muito e acabou por tornar-se um dos meus favoritos aqui da autora Dorothy Wilson. Estou-os aqui a falar obviamente do Outro Amor da Vida dele. Outro título também assim, um bocado clichê. Por isso é que eu não dava grandes expectativas a esta leitura. depois até aqui diz na capa, pôde um novo amor apagar a minha grande paixão? importante. Portanto, desta autora, também já aqui pelo canal, tenho e recomendo a Praia das Pétalas Rosa, a filha, tenho que estar aqui a diferenciar, a filha da minha melhor amiga e de trailers, gostei muito do A Amiga e a estreia de Brighton. Eu acho que é aqueles que quando me falem de Dorothy, é aqueles livros que saltam-me logo. Portanto, este acaba por ficar no meu top 5 dos livros da autora. Outro livro que me apaixonei também muito pela personagem e por tudo foi aqui, A Coragem de Silca, outro livro que também lido para o Roll 79. Eu já tinha lido O Tatuador da Auschwitz e não tinha achado que fosse assim uma leitura muito intensa do qual ele estava à espera mediante o tema, mediante a escrita. Eu tinha achado uma escrita assim muito leve para o tema em questão. Aqui, eu achei que a autora melhorou imenso, amadureceu ainda mais a sua escrita. A Silca é uma mulher que a mim fascinou, a mim inspirou de certa maneira. Portanto, é aquele livro que já é o segundo de uma série, nomeadamente da série O Tatuador da Auschwitz. Eu fiquei tão, mas tão apaixonada que já existe um terceiro livro publicado cá em Portugal e eu já o quero muito ler, tipo, para ontem. Agora, o último livrinho que eu tenho aqui para vos mostrar foi, se calhar, o meu The Best Go On to the January, que foi aqui Sobre um Céu Escarlate. Este livro também é muito recomendado pela Dora. Eu já tinha algum tempo cá em casa e quando comprei este livro até foi em capa dura, o que para mim ainda foi melhor. Agora, este que ia juntar o útil ou o agradável, que certamente seria um livro que eu ia gostar. Esta capa também é linda. O livro todo em si, a história, a personagem do Pinon Lela, é uma personagem também maravilhosa. É uma história mesmo de encantar, de arrebatar corações. É mesmo aquele livro que eu... Certamente que este livro vai entrar no meu topo de livros da vida, porque esta personagem me inspirou-me tanto, motivou-me tanto até a ser uma pessoa melhor, a olhar mais para os outros. Todas estas coisas, percebem, da humanidade ainda existente no planeta Terra. Portanto, este foi um livro que acabou também por, se calhar, dar-me uma chapada de luva branca. Portanto, ele também já tem a opinião cá no canal, portanto, vocês que vejam. Por último, duas leituras que eu ainda comecei em Janeiro, mas não as consegui terminar. Certamente, agora, em Fevereiro, vou conseguir. Um, é aqui para o meu desafio da terceira temporada, a livrar a TBR, a desvestação de Helena Magalhães. É um livro que eu estou a gostar muito. Eu já vou, precisamente, na página 191. Portanto, estou ali, mais de 50% do livro. Portanto, será uma leitura que... Eu não digo nos próximos dias, porque vou estar nos próximos dias um bocadinho ocupada, mas é uma leitura que eu quero muito, muito terminar. O segundo livro, também, era para ser uma leitura para o Roll 79, que era aqui o Até Sempre Meu Amor, Leslie Pierce. É uma autora, também, que eu adoro de paixão. Já não li há algum tempo e, quando vi que falava sobre a Segunda Guerra Mundial, eu tive um interesse, se me dou em ler, para ser para o projeto, mas também para mim. Porque eu já tinha... Apesar de ele ser, assim, uma bíblia, eu estou a deliciar-me com esta leitura e estou absorvendo os conhecimentos mesmo. E mesmo estas personagens deliciosas que estão aqui... Se, por um lado, temos a nossa Bonnie, que acaba por ser colocada numa casa... Como é que eu ia dizer? Eu depois vou fazer a opinião deste livro, mas só para vocês perceberem aqui o contraste enquanto este livro está sendo interessante. Por um lado, temos uma Bonnie que foi transportada, digamos assim, para o outro lado de Londres, para a segurança, por causa das bombas e dos machos do cenário em Londres, por causa da Segunda Guerra Mundial. E que é uma miúda muito mimada e acaba por fazer muita trapaceira e acaba por ser muito manipuladora. Por outro lado, temos uma miúda muito doce a ela e que tudo de mal acontece na vida desta rapariga. E ela mesmo assim está a regaçar as mangas e vai sempre à luta e tudo mais. Portanto, isto é um livro ainda de 700 e tal páginas, eu já vou na 260, portanto, eu também não tive assim muita disponibilidade para o final de janeiro, senão eu provavelmente teria terminado esta leitura. E bem pessoal, aqui fica o meu resumo de leituras de janeiro. Vocês que me digam nos comentários, se vocês já lerem alguns, se querem interessados, eu gosto sempre, sempre de saber dessa parte. E quanto a mim, eu volto num próximo vídeo. Obrigada por terem assistido, espero que tenham gostado e nós vemos num próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e façam boas leituras. Tchau! 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 Tchau!